Dia 18 de maio é o dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. É comemorado todos os anos nessa data, que demarca a luta pelos direitos das nossas crianças e adolescentes no território brasileiro e já alcançou muitos municípios. Esse dia foi marcado pelo caso de uma criança de 8 anos que morava na cidade do Espírito Santo. O nome dessa criança é Araceli, era uma criança de 8 anos de idade que foi abusada sexualmente por jovens da alta sociedade e foi um caso que ficou impune na cidade de Vitória do Espírito Santo. Então essa data é muito importante para que a gente lute pelos direitos não só de Araceli, mas sim de todas as nossas crianças e jovens do nosso município. Que em Itiquira também existem casos, então a gente precisa combater esse mal. E de que forma vocês estão combatendo esse mal aqui no nosso município? Nós estamos fazendo um trabalho de combate por conta da pandemia que o mundo está vivendo Nós estamos fazendo uma campanha de conscientização para que pais, vizinhos, colegas, amigos denunciem caso encontrem algo de errado. Criança sempre dá gestos, articulações de que está passando por uma situação difícil. Então nós estamos fazendo hoje, que é o dia do combate, nós vamos panfletar nas saídas das cidades, a conscientização. Temos os canais de atendimento para denúncia também e contamos com a ajuda de toda a população itiquirense e região. Você falou que geralmente a criança ou o adolescente dá indícios de que está passando por essa situação. Quais são destes indícios? Pode comentar para a gente? O maior indício de uma criança que está sendo abusada, dentro ou fora do seu lar, são a mudança de comportamento. Criança, ela demonstra do jeitinho dela que tem algo errado acontecendo. Neste caso é muito importante as pessoas que estão próximas a ela ficar atentas e de certa forma acionar o conselho tutelar. Nós pedimos que os pais, que a população fiquem atentas aos gestos das crianças, a mudança de comportamento que ela demonstra, a forma como ela age. Às vezes ela tenta dizer o que está acontecendo de uma forma diferente da que está se passando. Então assim, prestem mais atenção nos filhos de vocês, olhem, conversem, direcionem, ouçam mais os filhos de vocês. Às vezes o jeito que eles estão se comportando possa ser um dos grandes e maiores indícios do que está acontecendo com a criança. Canal de denúncias aqui na cidade de Itiquira. Nós temos um canal que é para o Brasil todo, que é o Disque 100. Esse canal é um canal dos direitos humanos e toda a população pode estar ligando para esse canal aí. A denúncia é anônima, as pessoas não precisam dizer quem é, mas pode denunciar e todos esses casos vão ser concentrados aqui na cidade de Itiquira. E temos o telefone do Conselho Tutelar, 65-996-39-5733. Então o que nós estamos vendo agora, depois da pandemia, é que as denúncias, elas agora parecem que as pessoas se calaram. E aí é a grande pergunta, será que esses abusos, a exploração sexual não está acontecendo? Acreditamos que sim, porque antes da pandemia já havia denúncias, então as pessoas se calaram. Então você, cidadão itiquirense que mora próximo de uma criança, que conhece a problemática, denuncie. E aí nós vamos para cima, para o combate e aí vamos estar trazendo solução. Então, Disque 100, o Conselho Tutelar é o órgão que vai entrar com a proteção da criança e do adolescente da nossa cidade. E Jamos, é preocupante também, já que as aulas estão suspensas, a escola acaba sendo um canal de denúncia, desabafo com os professores e os profissionais ali do ambiente. Isso preocupa vocês, pelo fato da quarentena, as crianças estarem mais tempo em casa? Essa é a grande preocupação, porque quando estava tudo normal, nós tínhamos aí o apoio da escola, né? Através dos professores, através dos orientadores ali, traziam para a gente muitas informações. E agora com a quarentena, as crianças agora estão reclusas dentro de casa e essa é a preocupação. O abusador, muitas das vezes, está aí, nesse campo familiar, né? Infelizmente, é um amigo, é um pai, infelizmente, essa é a realidade. Então, a preocupação é grande e nós estamos, assim, extremamente preocupados e pedindo para a população. Hoje é o grande dia, é o dia D, né? 18 de maio. Então, a preocupação é essa, é denunciar, calar é permitir. Agora, denunciar é combater. Comente para a gente sobre o símbolo da campanha. A flor, ela foi criada em 2009, apenas para a campanha de 2010, mas ela virou um marco, né? A flor, ela representa a inocência da criança e do adolescente. Ela é um marco desde 2009, para que todos venham lembrar a pureza, a inocência de uma criança que é violentada, né? Então, toda vez que você vê essa flor, lembra que você tem ali no seu seio, na sua casa, uma criança inocente, que às vezes ela não tem noção do que possa acontecer com ela, mas o adulto tem. E ele pode prevenir muita coisa, nos denunciando, nos ajudando a evitar o que possa acontecer com elas. E essa data, a gente sempre dá palestras nas escolas, mas devido a essa pandemia, nós estamos fazendo ela assim, né? Aqui, em praça pública, devido ao distanciamento, né? E pra lembrar que a gente sempre fez nas escolas, mas o mais importante hoje é pra gente lembrar que hoje a gente está direcionando mais aos pais, aos responsáveis, porque a criança, ela não assimila muito e não tem muito essa, né, essa ligação. Fala assim, ah, 18 de maio, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas, normalmente, a gente percebe que, às vezes, ao invés de elas se prevenirem, elas cometem os erros, porque são lembradas daquilo, entendeu? E a gente pede pros pais. Pais, cuidem, né, protejam, observem seus filhos, dê voz a seus filhos e ouçam, né? Porque, muitas vezes, a criança fala, às vezes, não só com a voz, mas com a expressão corporal. Ela diz muito mais do que com a voz. E os pais, muitas vezes, envolvidos hoje em dia muito na internet, né, no WhatsApp, não prestam muita atenção nos filhos. Deixem o celular um pouco de lado e prestem atenção no que os filhos estão falando, verbalmente ou corporalmente. O CMDCL é um órgão deliberativo, né? Nós somos um, nós somos um conselho de direitos, né, o conselho de direitos da criança e do adolescente. Então, a gente dá esse apoio para o conselho tutelar, né? Nós somos parceiros, na verdade, caminhamos juntos, CMDCA e conselhos tutelares. Né, pra gente, é muito importante esse dia, né? É uma ação que todos os anos, há muitos anos a gente vem fazendo, porque, assim, é de extrema importância. É, uma criança que passa por qualquer tipo de abuso, ela vai levar marcas disso pra vida toda. Então, se a gente quer construir uma cultura diferente, a gente precisa começar agora. A gente precisa começar a proteger nossas crianças agora, né? O que que é proteger? As mães, as famílias, neste momento da pandemia, estão em casa com seus filhos, quem pode, quem tem essa possibilidade, que às vezes a empresa deu férias coletivas, né, que tá diminuindo essa aglomeração, tá diminuindo o fluxo de pessoas nas ruas. Então, essas pessoas estão em casa com seus filhos. Prestem atenção, a Oceane falou muito bem, gente, vamos olhar. Eu falo que este momento é um momento especial na vida da humanidade. É o momento que a gente tem de resgatar os vincos com a família, né, pais, mães e filhos. Neste momento, é o momento que vocês estão em casa, é o momento que vocês podem conhecer os filhos que vocês têm. Vocês têm chance de estreitar esse laço que é extremamente importante, né? A gente tem um mãe, pai, são as pessoas de referência da criança, né? Quando esse laço se rompe, é difícil e é um laço que se você deixar ele se fragilizar ou deixar ele se romper, é muito difícil a criança se vincular a um outro adulto, né? Porque, assim, qual que é o primeiro olhar que a gente tem? A gente não tem filhos, né? Mas eu tenho minhas irmãs que têm filhos. Então, o primeiro olhar da criança é para a mãe enquanto está amamentando. Então, a criança olha, ela olha para os pais. Os pais têm que simbolizar a proteção, a colhida, né? Vamos ouvir o que as crianças estão dizendo hoje. Porque, às vezes, pode estar acontecendo dentro de casa e a gente não está conseguindo enxergar pelo dia a dia, corrido, trabalho. São muitas atividades, então, em algum momento a gente relega alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem a chance hoje de estreitar esses laços, de deixar esses laços mais firmes, né? E fazer florescer essa relação que é tão importante para a criança e para os genitores.